Opa! Rapaziada, agora eu tô de volta pra gente tá trocando ideia sobre o provável próximo LF E também é claro, sobre aí o anúncio do novo Trunks grátis Mais um personagem grátis aí pra gente tá farmando Muita gente tava reclamando nesses últimos tempos De que não tava tendo muito conteúdo, né, no jogo Muita gente tá falando, não, nossa, o jogo tá sem conteúdo há mais ou menos uma semana Foi justamente quando atualizou e quando acabou os últimos eventos E agora temos o evento novo, e ainda mais um personagem novo E muito provavelmente a gente já tá próximo aí do próximo banner também É, eu acho que pode ser até meio estranho, na verdade Talvez não venha um LF agora, porque a gente tá sem anúncio de Vision Stuff E cara, já é terça-feira, então o dataminer é basicamente hoje Ou seja, a gente não teve Vision Stuff Eu acho que seria, pelo menos, relativamente estranho eles não anunciarem um... Sei lá, não falarem absolutamente nada do próximo LF Porque normalmente o LF é anunciado no Vision Stuff Talvez não tenha Vision Stuff igual da última vez e vieram os novos personagens aí e já era Não sei, a gente não tem como saber Mas eles vão esperar até hoje aí de madrugada ou de noitezinha Se tem algum anúncio Eu acredito que não Pra agora, pelo menos Mas pelo menos a falta de conteúdo vai ser suprida Muito provavelmente vão ter alguns eventos novos aí Talvez de energia, de cristais, não sei E também, é claro aí, a chegada desse novo Trunks Cara, primeira coisa, mano É, vamos dar uma lidinha nas habilidades dele Tá em japonês, eu não sei o que aconteceu Mas só saiu no Twitter japonês, né Da Bandai, do Dragon Ball Legends E não saiu no americano E a gente já vê uma discrepância de views, mano 181 mil views No Twitter japonês Eu acho que é bem difícil um personagem pegar isso daqui tudo de view No Twitter americano, cara É, eu não sei Depois eu vejo isso daqui Mas tem uma quantia legal de views Aparentemente é um personagem grátis Bem hypadinho, cara Se bem que todo mundo gosta do Trunks, né Super Trunks adolescente Super sargento de Trunks adolescente Aguardando pra participar Enfim, ele tá chegando É... Aqui, basicamente, aparentemente Ele puxa uma carta aqui Toda vez que entrar no jogo Não desista Cada vez que usar as artes Que, sei lá Não entendi muito bem isso Talvez ele, sei lá Puxa uma carta extra aí Quando ele entra na batalha Toda vez que ele usar uma carta Ele puxa outra até três vezes Não sei Ou ele puxa uma carta extra ali Quando ele usa uma carta Entrando na partida três vezes Não sei Pode ser estranho, mas... Enfim, depois a gente vê É alguma coisa relacionada a combo Isso a gente tem certeza Isso daqui é muito bom A main ability dele Você recarrega, né Reseta as suas cartas Então Você pode estar sem carta ali Usa a main E você pega ali Reseta todas as suas cartas Compra quatro cartas novas Deixa eu ver Ative o aprimoramento de habilidade Pra invadir Invalidar a cadeia de cobertura especial Isso daqui Quando você ativa, né Acho que é a special skill Deixa eu ver Aprimoramento de habilidade É, eu acho que é Que é a special skill Você vai Ou a special skill a main, né Você vai cortar covers especiais Basicamente Todos os personagens atualmente Estão cortando covers especiais Isso daqui é uma coisa Bem interessante Sinceramente E é uma mecânica Que, cara Tava até meio abandonada Fazia um tempinho Que não tinha essa mecânica Um dos últimos personagens Que tinha tido Era o Hildo, tá ligado? Tipo, três anos atrás Praticamente Então, mano Essa mecânica é muito boa E ele também possui aí Um Um dano extra Contra Lineage of Evil É um counterzinho ali Pra Lineage of Evil Teoricamente Porque, como a gente sabe Lineage é basicamente A melhor equipe do meta atualmente Então Faz sentido Ter uma tentativa De counter De counter pra ele Porém É um personagem grátis Então acho que não dá pra esperar Tanto disso Mas esse Trunks aqui É justamente o Trunks Que chega lá Pra trocar ideia com o Goku E que logicamente Parte o Mecha Frieza No meio Então É É meio Né É obrigatório Ele ter dano contra a Lineage Ok Dito isso, rapaziada Sobre o Trunks O que que eu tenho Pra comentar, cara Justamente Sobre o possível Próximo LF Que na minha opinião Muito provavelmente Vai ser o Super Vegeta Mano Nossa Jota Por que será o Super Vegeta Primeira coisa Mano Essa teoria Já tá circulando aí A comunidade gringa Principalmente Há um tempinho E o que que acontece Cara É A gente segue mais ou menos O mesmo O mesmo padrão aí Entre aspas De referências De pistas Que a gente pensou Pelo menos Então isso também pode significar Aquela trollagem da Bandai Quando vieram aí Os buffs pra androids E quais buffs pra androids O Zenkai Da 21 Evil E os dois personagens grátis Né A 18 verde E a 21 do bem Vermelha Então a gente teve aí Justamente Esses dois personagens novos Grátis pra androids E também um Zenkai Pra tag androids Então Tudo levava a gente a crer Que teriam buffs pra androids Que teriam um LF novo Pra androids Mas não foi bem O que aconteceu É Não dá pra tipo Descartar Mas também não dá pra levar Isso daí de Caralho É isso e já era Eles vão colocar dois buffs Aqui pra Vegeta Family E acabou E não vai ter mais nada Não Calma Porque eu vou contextualizar bem Primeira coisa Isso daqui poderia Significar Claro Um buff Pra Híbridos Ou um buff Pra Future Mas é mais fácil Derrubar de Future Já porque Tipo por exemplo Vamos supor O Trunks é um buff Pra Future Claro Ele é um personagem Future Não tem foco em Future E sim híbridos Mas enfim Vamos supor que ele fosse Um buff pra Future Que esse Gohan aqui Quer dizer Esse Trunks aqui Também é Future Então Claro Ele vir depois Desse outro Trunks Seria teoricamente Ah não Os dois são Future Enfim Porém O Trunks é verde O Super Trunks O Zenkai né Do Super Trunks É verde E a gente já tem O verde Consolidadíssimo Tá ligado Na Future Que agora é justamente O Vegeta LF Mano Com o Zenkai E depois do Vegeta LF Ainda tem o Future Melhor do que o Trunks Pra própria Future Que é justamente O Zamasu Então O Trunks seria A terceira opção E a terceira opção Cara Eu acredito que não dá Pra interpretar isso Como buff Então A gente já mata aí Esse Um personagem Um futuro buff Ou até mesmo LF Future Também a gente já teve Um LF Future Relativamente recente Então Ok E aí Esse Trunks aqui Vindo aí Não É um buff Pra híbridos Ok Porém Cara Buff pra híbridos Sendo que são Dois Trunks Se eles quisessem Fazer um buff Pra híbridos Eles poderiam Eles poderiam Colocar qualquer Outro híbrido Até mesmo Aproveitar o hype Do filme aí Meter o louco Colocar um gorrão Do filme aí Que nem foi mostrado Nada dele Mas vai saber Enfim Ou até qualquer Outro personagem Não necessariamente Outro Trunks E aí Ambos Vedita Family Só que só isso Não é o suficiente Pra provar Um Vedita LF Certo? Certo Então Vamos pra mais coisas Cara Que é justamente o que Quando o Trunks Verde veio Quando o Zenkai Do Trunks Verde veio A gente teve O Battle Gallet E o Battle Gallet Qual era o bônus De personagens? Personagens da Saga Cell Exceto pelo Whis Porém Tirando o Whis Que é meio padrão O personagem novo Tem um buff No Battle Gallet Porém Tirando ele Todos os outros personagens Que tinham buff Eram da Saga Cell E aí A gente Leva aí A esse caminho Qual o personagem Da Saga Cell Que é muito marcante E que não tem LF ainda E que Tira obviamente O Gohan e Cell Que são justamente Os dois que tem LF Qual o personagem Que vem na cabeça de vocês Tão marcante Quanto esses personagens? Talvez não tão marcante Quanto Mas um personagem Muito marcante da Saga Que não tem LF Que era um personagem Que a gente imagina Tendo um LF É justamente O Super Vegeta Claro O Super Trunks É sim marcante Porém Qual seria LF dele? Tá ligado? E ele não teve Tanto destaque Ele basicamente Só Ah Eu sou fardo Então Aí ele foi tomar um pau Pro céu Porque tava lento Então tava pesado Então Eu não sei se dá Pra considerar isso Tá ligado? Ou seja A gente pode considerar Só Basicamente Depois desses dois personagens O personagem que me vem à cabeça Deixa aí nos comentários Qual o personagem Que vem na cabeça de vocês Pra Da Saga Cell Pra ter um LF e tal Tem outros personagens Que eu penso Mas o primeiro Que vem na cabeça Depois desses dois Gohan e Cell É justamente O Super Vegeta Mano E juntando Todas essas Todas essas pistas Um buff Um possível buff Pra Vegeta Family Dois personagens De Vegeta Family Que vão encaixar Em Vegeta Family Um possível counter Pra Lineage of Evil Uma tag Que tá precisando De um buff Levando em consideração Também que a Bandai Tá buscando Dar um equilibrado No jogo Então Mesmo tendo Equipes muito fortes Aí Tem alguns counters Dessa equipe Louie tá bem difícil Acho que pra counterar Louie Você tem que estar Contra Louie Mas enfim Algumas equipes aí Por exemplo A Fusion Que tava lá em cima Agora tem um ótimo counter O counter dessa Fusion Pode tomar um pau Pra Lineage Então a gente tem um certo equilíbrio E eu acredito Que a Bandai tá buscando Equilibrar um pouquinho mais Com essa Vegeta Family E talvez ela seja Counter de uma equipe Muito específica Talvez da Lineage of Evil Com esse Trunks Talvez o Vegeta Tenha habilidades Não necessariamente Voltadas Pra counterar Lineage of Evil Mas habilidades Que ocasionalmente Vão ser boas Contra as habilidades De Lineage of Evil Não necessariamente Ele precisa De um buff Ali de dano Contra Lineage Pra ser um counter Então Seria uma coisa interessante E como eu disse É um personagem Muito marcante Da saga Cell É um personagem Que ainda não tem LF Que muita gente Espera LF Inclusive eu Quero usar um LF Do Super Vegeta Há muito e muito tempo E é um personagem Muito legal Muito marcante Da série Que não tem LF Então Faz até mais sentido Ele ganhar LF Do que vários outros Personagens Que ganharam LF Que não são tão marcantes Quanto o Super Vegeta Tá ligado? Então mano Pra mim é isso Eu acredito que sim Vai vir o Super Vegeta LF Deixa nos comentários Se você concorda Com essa teoria Se você tem mais Alguma pista Sobre esse possível Zenkai Quer dizer Desse possível LF Do Super Vegeta E se você acha Que não é o Super Vegeta E sim pode ser Outro personagem Com É Com LF E tudo mais Ou pode vir um personagem Que não tem LF Por exemplo Vai que vir um Mecha Frieza Mais um Buff Pra Lineage Sim Mas é o personagem Que tá faltando Tá ligado? Mas eu acho bem difícil Seria legal Eu não reclamaria Sabe? Mas Eu acredito que não vai ser O que vai acontecer Enfim rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Segundo vídeo do dia Sempre bom lembrar Não é todo dia Que tem dois vídeos Se tiver alguma coisa a mais Vai ter três Então mano Dá um likezão aí Se inscreve no canal Faltar muito pouquinho Menos de cinquenta pessoas Menos de trinta pessoas Pra gente pegar 23 mil inscritos Então desde já Já agradeço Por essa meta Vamos tentar pegar 25 mil inscritos Até o meio do ano E é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É nóis E até a próxima